Eu vejo uns caras aí do trap, o caralho, é outra parada, é joia, eu imagino. É o Grylls. Ah, o Grylls. Aqueles Grylls lá, aquilo ali passa por dentista também? Passa. Passa porque tem que ter uma moldagem, normalmente é um dentista que faz, ele tem uma moldagem, tem a prova, não é fácil encaixar aquilo e aquilo ficar ali, entendeu? Tu já fez algum? Grylls, eu já fiz, foi um, e eu fiz os dentinhos do Matuê também, os do Vampirinho. Ah, que doido. Mas não é uma cultura, então isso não dá muito dinheiro ainda no Brasil. Entendi. Então pra mim não... Não é todo mundo que vai tacar-lhe um Grylls, né? Não é todo mundo que vai tacar um Grylls, não é todo mundo que é igual lá na gringa que põe uma peça, paga 100 mil reais numa peça em diamante pra colocar, ainda a gente não tem essa cultura, né? Então é uma coisa que eu deixo pra quem é especializado que eu nem tenho tempo pra isso. Aí eu indico. E cara, hoje quem são... Assim, tu tá com o Matuê, tu tá com os caras do funk todo. Tá, Matuê, o Teto, Cauê... Os caras que estavam no Big Brother, né? É, os Big Brother todos, desde lá de trás, eles saem, pelo menos uns três, quatro já vêm... Já sabe, já sai mirado. Desde a edição que tinha aquela que era duas lésbicas... Puta, fodeu, eu não imaginava o Big Brother. É, eu também não, cara. É, isso que é foda, né? Desde essa... Mas assim, com esses caras aí, pelo menos o trato é contigo, não é? Por exemplo, vem o Matuê, que é lá do Nordeste. Ele procura, ele quer falar com o Viodo. Ele fala, eu fico na sala, fico ali, olho, filmo... Dou até a mão, se precisar. Mas a mão é... E como é que foi pra tu quando você viu que o Matuê cantou teu nome numa música, cara? Nossa, o Matuê foi fogo. Porque assim, eu lembro que eu tava indo viajar, até com um protético meu, pra ver uma tecnologia de lente que tava chegando lá em São Carlos, né? E eu fui escutando o Matuê. Matuê tava estourando, mas não era o que é hoje. Hoje em dia, aham. E eu fui escutando e voltando, falando, nossa, já pensou atender esse cara? Porque eu me identifico muito com as letras dele e tal, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Tinha um amigo meu, chegou e falou, cara, o Matuê tá com um problema. Ele arrancou um siso num dentista e paralisou a língua dele, cara. Eita, eita. É, a língua dele tá meio paralisada. E ele precisa de alguém especialista. Eu falei, manda ele vir pra gente, eu vou dar um remédio pra ele, fazer uma laser terapia pra ver se melhora. E aí foi nessa que ele veio, começou a fazer laser, começou a tomar uns remédios diferentes, tudo e tal. Começou a dar uma melhora nele. E a gente pegou uma amizade, né? E aí ele falou da parada que ele tinha vontade de fazer das lentes, tudo. E aí a gente acabou virando amigo mesmo. E aí teve o primeiro clipe, eu sempre gostei de carro, sempre tive... Porra, eu não tinha uma cueca, mas eu tinha um carro. E aí teve o clipe... Qual foi o primeiro clipe que eu ajudei ele? Foi, acho que antes do Mantem. Mas no clipe do Mantem, mesmo, que foi quando ele colocou o meu nome na música, todos aqueles carros ali, fui eu que arrumei. A Ferrari, pô, até então, nenhum rapper, trapper, nem nada, tinha colocado duas, três Ferrari num clipe, né? Eu falei, cara, eu tenho uns amigos que tem os carros, tudo. Vamos fazer um clipe muito foda, mano. Você colocou o meu nome e tal, não sei o que lá. E já tava estourado, mas ainda não. É o que o Matu era hoje. E aí eu comecei a ajudar ele, ele via que eu chegava junto com a 30, que eu ajudava em todos os clipes, no clipe do Kennedy, eu já ajudei eles. O que você fez no clipe do Kennedy? Eu levei roupas, eu levei mala da Louis Vuitton, que ele queria, tal. Eu levava tudo, porque naquela época ia pegando ajuda. E eu sempre tinha uns artigos diferentes levando, carro, tudo pra ele, pra ele fazer os clipes. No Kennedy, eu gravei, era pra eu sair e o padrinho também, né? Era pra ter uma parte que era a gente, assim. Só que não encaixou com o clipe. Não encaixou. Aí, logo depois que a gente foi, passou o dia e gravou, era pra eu, Baroni, sair e não saiu e tal. Ele falou, cara, vocês não vão sair no clipe, porque não encaixou vocês no clipe. Mas, Vuitton, fica tranquilo, que tem música chegando aí com o teu nome. E aí veio a Mantem. Aí foi quando levamos aquele monte de carro lá pro Parque do Ibirapuera e fizemos a festa. E viramos amigo. Já fomos até roubados junto, eu e ele. Caralho, o que que estamos falando? É, levaram nossos Rolex. Caralho. É. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, saindo da clínica. Nós lá na clínica, é, tal. Ele com o Rolex dele, posta aí. Taf, taf, taf. Beleza, agora vamos sair. Eu tava com uma Mercedes lá e ele queria sair. Saiu já derrapando, paramos no primeiro farol. Aí o cara já colocou a arma na cabeça dele e falou, dá os relógios. Aí ele, calma, calma, calma. Aí deu o relógio assim, eu percebi que era um menino novo, né? E aí ele, já deu, ele falou, o seu também. Eu falei, pum. E ele foi pra trás. E aí o Matuê andou um pouquinho e ele ficou pra trás guardando os relógios assim, sabe? Ficou, eu falei, Matuê, acelera, mano. Atropela esse puta, mano. Atropela. Vai, mano. Vai, vai. Ele falou, não, meu. Eu sei que você não quer fazer isso. Eu falei, não. Ele é muito zen, né? Ele é muito zen, cara. Ele, não, meu. Eu sei que você não deixa levar. Deixa levar. Eu falei, pô, é sério? Ele falou, é sério. Eu sei que você não quer fazer isso. Mas dá pra atropelar ele. Mas bora. Eu falei, não, vamos embora. Aí a gente foi embora. Aí deram uma placa, fiz o BO tudo. E não é que prenderam o menino? É? Três semanas depois, prenderam o menino. Daí eu fui lá reconhecer. E aí teve até a... O julgamento foi online. E por coincidência, o Matuê não quis fazer BO, não quis fazer nada, né? Mas por coincidência, bem no dia do online, eu tava junto com o Matuê. Entendi. Foi engraçado, cara. Caralho, o cara foi roujado. Foi até roubado com o Matuê, cara. Você já ouviu o pedacinho que ele falou do... Não, como é que é? Olha, eu acho que, como é rapidinho, eu acho que tudo bem. A gente botar aqui, eu vou aumentar. Qualquer coisa, o Mumu... É a segunda parte. É, ó, vou botar no minutário certo. Cara, eu tenho mais de dez músicas com o meu nome. É? É. Mais de dez. E mais fez música com o meu nome? Pô, MC Davi, MC Ig faz direto. Pô, tem um monte aí. Tem que ir colocando e vendo e lembrando. Mas, cara, quando você tá no teu carro lá, tu escuta o quê? Eu escuto de tudo. Agora vai ter que falar dos caras. Não, eu escuto muito. Adoro colocar essas músicas. Adoro trap, adoro rap, adoro isso. E, às vezes, quando eu tô nervoso, eu ponho off-FM. Tá certo. Off-FM, cara. Isso daí dá uma acalmada. Dá, mano, às vezes você tá no trânsito ali, você já tá com a cabeça ali, você põe off-FM. Isso é coisa de véio, né? Coisa de véio. Tamo ficando véio, véio. Tchau, Tchau, Tchau. Amém.